E hoje vamos falar de lançamento, estou com a linha Jardin completinha aqui da Ciclo e venho te contar tudo. Vem comigo! Olá pessoal bonitiroso perfumado deste canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Se você gosta de uma novidade, esse vídeo é pra você. Se você ama os florais mais leves, perfumes perfeitos para usar nesses dias mais quentes do ano, esse vídeo também é pra você. Se você não curtir muito essa vibe, fica aqui que tem um que eu tenho certeza que vai te surpreender. E vocês vão perdoando aí qualquer barulho, qualquer ruído, o editor vai tentar tirar quando ele for editar o vídeo. Minha casa tá a mil, horário de almoço, mas eu precisava gravar esse vídeo aqui pra você. Essa linha, eu estive esperando o lançamento dela por um bom tempo, porque eu acompanhei pelas redes sociais da Ciclo que teria esse lançamento. E eu achei a chamada assim, é muito elegante, a apresentação é toda muito elegante. E são perfumes, a maioria aqui florais, e tem dois mais cítricos, né? Um mais frutal, um mais cítrico. Então, essa linha tem o jasmin sambac, eu já falo mais da apresentação. O rosa da macena. O bergamota da calabria. O flor de laranjeira. E o nectarina. Tá aqui. Eu vi o briefing, né? Nas redes sociais, igual disse pra vocês. É briefing que chama, editor? Acho que é, né? E vi que lançou no site a coleção toda, mas aí eu fiquei sem dinheiro. E não consegui comprar assim que lançou, mas assim que eu consegui comprar, trouxe aqui pra você. Eu vou começar da apresentação, porque assim que chegaram as caixas aqui pra mim, eu achei muito parecida com as apresentações da Jô Malone, olha só. Com uma brasilidade a mais, né? Uma cor a mais. Então, tem aqui um Jô Malone de exemplo. E as duas caixas tem essa luvinha assim, ó, que sai. A Jô Malone fica assim. E a fragrância tá lá dentro. A minha tá meio soltinha, tá lá, ó. Maravilha. Da linha Jardin da Ciclo, também tem essa luvinha que a gente tira e tá escrito Le Jardin Afumé, deve ser o Jardim Perfumato. E a fragrância tá ali. Muito parecido, né? Uma coisa de acabamento ou outra que fica diferente. E a Ciclo, eu já fiz duas desenhas de fragrância da Ciclo aqui. Vocês gostaram muito, por isso resolvi trazer a linha Jardin. Jardin. Vou deixar os dois vídeos de perfumes da Ciclo lá na tela final. E eu fiquei muito empolgada, porque a Ciclo realmente tem muita qualidade. E essa apresentação linda, estilo Jô Malone, muito me deixou curiosa. E eu não quis trazer um só, quis trazer logo o 5. Aqui é vídeo completíssimo pra você que tá aí me acompanhando. Agora eu vou apresentar as fragrâncias. Mas antes, se você tá chegando por aqui agora e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. Vem fazer parte dessa comunidade perfumada que cresce cada dia mais. Um pessoal de bom gosto, extremamente educado. Aqui é um ambiente muito saudável. Vem pra cá. Você que já é inscrito, inscrita, meu muitíssimo obrigado. Peça aquela forcinha de curtir, comentar, compartilhar, hypar. Tudo que vocês puderem ir pra engajar o vídeo. E o canal já ajuda muito o nosso trabalho por aqui. A primeira fragrância da linha que eu vou trazer foi a que mais me surpreendeu. O jasmin sambato. Vem nesse frasco fosco, a tampa verde. Todos eles têm a tampa verde. Isso aí eu não gostei muito. Mas, né? Já é uma apresentação bem diferente dos outros frascos da Ciclo. Que normalmente vem em latinha. Tem o frasco assim mais fofinho. E esse aqui é surpreendente. É um jasmin extremamente refinado. Tem a saída aí como acorde principal, a pimenta rosa. Mas tem um frescorzinho. Passar aqui na tampinha, porque eu esqueci as fitinhas. Tem um atalcado junto com o jasmin. Porque tem nota de violeta e tem também um tiquinho de rosa. Mas eu não vejo ele nada doce. Apesar de na saída ter pêssego. Ele é bem fresco e apimentado de saída. Tem o toquezinho de pêssego, sim. Que dá uma certa ginga. Mas não é aqui a nota principal. E logo aparecem as notas florais de corpo, né? Jasmine, de violeta, que dá um atalcadinho. A rosa, que reforça esse atalcado. E o lado romântico, floral, do jasmin. E é a mais intensa da linha também. Então é um perfume muito feminino. Com uma certa intensidade comparado com os outros da linha. Nas notas de fundo tem o amadeirado sequinho do cedro. Que deixa a fragrância mais elegante. E tem musk aqui pra dar conforto. É um dos jasmins mais elegantes que eu já senti. E eu fiz a comparação dele com o jasmin sambac. Da linha Nativa Spa. De Oboticário. Que é uma fragrância que eu gosto bastante. Olha lá o quanto que tá usada. Mas, surpreendentemente. O jasmin sambac da Ciclo. Ficou muito mais elegante. Muito mais refinado na minha pele. Do que o jasmin sambac do Nativa Spa. Que era um dos meus body splashes preferidos até hoje. E o jasmin sambac da Ciclo. Da linha Jardin. Conseguiu desbancar o meu gosto pelo jasmin sambac. Vou continuar usando, óbvio. Tem o kit do jasmin sambac do Boticário, gente. Todinho no banheiro. Óleo, hidratante, sabonete, líquido, esfoliante. De tanto que eu gosto. Mas, o jasmin sambac da Ciclo. É muito mais elegante do que ele. Sem sombra de dúvida. E agora eu trago o rosa da macena. Que eu achei que ia ser meu preferido. Mas, não foi. Meu preferido disparado foi o jasmin sambac. Aqui, tem a saída bem frutada. Aquela saídinha de lixia, cuosa. Que tem em muitas fragrâncias atuais. Que tem rosa. O Delina é o maior exemplo disso. Mas, tem outras frutas. Aqui tá listada ameixa, lixia. E as flores de fresa e magnólia de saída. Então, a saída é frutada. Levemente floral. Mas, a lixia aqui que aparece mais. Nas notas de corpo, além da rosa da macena. Tem jasmin, violeta e migué. Apesar de terem notas parecidas. Com o jasmin sambac no corpo. O floral é bem diferente. Porque a nota de rosa se destaca. Obviamente. No fundo, tem musk. Notas ambaradas. Cristais de rosa e baunilha. Achei que a baunilha deixa muito adocicado. Mas, não. Ele é muito mais para o confortável. Do que para o adocicado. Essa linha toda aqui. Diz que é um encontro da elegância. Com a arte da perfumaria. E é composto de 91% de ingredientes de origem natural. E óleos essenciais. Mas, gostei. Remete imediatamente. A rosa da macena da Granado. Que é uma das rosas de melhor qualidade. Que eu conheço. E você que já está comigo há mais tempo. Sabe que é um dos perfumes da minha vida. Se você está chegando por aqui agora. Já descobriu. E já deixa seu like também. Mas, quando eu testei lado a lado. Com o rosa da macena. O que que aconteceu? A rosa da Granado tem muito mais naturalidade. Quando testei lado a lado. Eu senti um tiquinho sintético. O rosa da macena. Da linha Jardin. Não que seja ruim. Muito pelo contrário. Mas, tem proposta parecida com a rosa da macena da Granado. E a da Granado tem uma qualidade superior. E projeta mais. E apesar da fixação baixa. Achei que fixou um pouquinho mais também. No final. Eu vou falar da questão de fixação. Da linha toda de uma vez. E da questão de valores também. Da linha toda de uma vez. Então, não perde nada. Fica comigo até o final. O próximo que eu vou trazer. É o Flor de Laranjeira. Que me surpreendeu bastante. Porque nessa fragrância. A Flor de Laranjeira. Não está com aquele aspecto de limpeza. Que eu estava esperando. Por se tratar de uma linha. Que traz essa questão da naturalidade. E da elegância. A Flor de Laranjeira. Que está mais adocicada. Na saída tem notas de bergamota e pomelo. Que são dois cítricos. E damasco. Eu amo perfumes com essa saída encorpada. Que traz damasco. Que traz pêssego. Que são frutas mais gordinhas. E me dá uma sensação muito boa. No corpo tem a Flor de Laranjeira na forma de Néroli. Tem a Flor de Laranjeira também. E tem Lírio do Vale. Que é o Miguê também, né? E de alguma forma. Porque o Néroli é aquela Flor de Laranjeira. Trabalhada com as folhas. Então, ela fica mais amarguinha. E pode ser que dá essa sensação de limpeza. Já a Flor de Laranjeira aqui. Sozinha. Ela apresenta esse caráter mais floral. E um pouco mais adocicado. E é exatamente assim que fica mais evidente aqui nessa fragrância. No fundo, tem nas notas descritas. Amber, musk e sândalo. Com destaque para o sândalo. Mas ela tem alguma coisa que deixa mais adocicada. Então, eu achei inusitado. É diferente. Então, pra mim. O Jasmine Sambaque e o Flor de Laranjeira até agora. Dos que eu falei até agora. É os que mais vale a pena conhecer. Lógico que eu fui buscar meu comparativo da Granado. Que tem na linha Terrapêutics. O Bergamota e Flor de Laranjeira. Aqui, a Laranjeira tá com aspecto mais de limpeza. De roupa lavada. De banho tomado. Eu fiz também uma resenha quádrupla. Ou quíntupla, não lembro. De todas as colônias dessa linha. Também vou deixar na tela final pra você. Então, comparando aqui. O Flor de Laranjeira da Granado. Com o Flor de Laranjeira da Ciclo. Da Granado tem mais aspecto de limpeza. Banho tomado. O da Ciclo é mais adocicado. E mais floral. Agora, nós vamos falar do Bergamota Calabria. Foi o que eu mais usei. Tá dando pra ver aí, né? Como tem Bergamota. Também comparei com Bergamota e Flor de Laranjeira da Granado. E, surpreendentemente. O Bergamota Calabria da Ciclo. Lembrou muito o Bergamota e Flor de Laranjeira da Granado. Um pouquinho mais suave. As notas que se destacam aqui, na fragrância da Ciclo, são Bergamota, Néroli e Âmbar. Então, tem bastante Néroli. Aquela Flor de Laranjeira. Com aquele aspecto de limpeza. E é exatamente o que acontece aqui no Bergamota e Flor de Laranjeira da Granado. Então, de saída tem Bergamota da Calabria, Laranja Sanguínea e Limão Siciliano. É uma saída bem cítrica, bem refrescante. Do jeitinho que eu tô gostando de usar esses dias. Por isso que é o mais usado até agora. Nas notas de corpo, além do Néroli, tem o Miguei e tem Rosa. Então, não fica aquele aspecto muito sabão em pó. Ele tem esse ladinho um pouco mais floral. Nas notas de fundo tem Musk, que super combina com esse tipo de fragrância. Tem Âmbar e tem Sândalo. O Âmbar dá uma segurada na fragrância e o Sândalo completa o conforto. Tem, sim, essa pegada de limpeza, banho tomado. Então, se você não gosta, autopete caindo. Não é a fragrância ideal da linha pra você, tá? Não é a mais romântica. As mais românticas são a de Jasmine e Rosa. E essa aqui chama Bergamota Calabra, né? Mas pra mim tinha que ser Bergamota da Calabra, enfim. Tem um aspecto mais funcional aí, mais banho tomado. E por último, o Nectarina. Nectarina parece um pêssego, né? E tem aqui nas notas de saída, limão siciliano, tangerina e Nectarina. Então, a saída é bem azedinha. As notas de corpo são todas florais. De fresia, violeta e migué. Então, floral bem leve. O que fica destacado aqui é o lado frutado da Nectarina mesmo. As notas florais de corpo, elas servem aqui pra ligar essas notas. Pra fazer uma transição bonita. Pra Nectarina chegar nas notas de fundo. Que são musk, âmbar e baunilha. Aqui nas notas destacadas, tá a Nectarina, o migué e a baunilha. É uma Nectarina um pouco mais adocicada. Mas nada melada. Tem também o de Nectarina da Febo, se eu não me engano. Minha mãe tem, vai aparecer aqui. Eu não estou com ele pra fazer o comparativo. Então, não tenho segurança pra falar se parece. Porque não testei lado a lado. Mas, pela lembrança que eu tenho, o Nectarina da Ciclo, ele é um pouco mais adocicado do que o Nectarina da Febo, que traz mais frescor. Então, no vídeo de hoje foram apresentadas as cinco fragrâncias lançadas na linha Jardin da Ciclo, agora no ano de 2024. E se você quer uma proposta mais feminina, mais romântica, porém sem perder o frescor, que eu indico dessa linha, é o jasmin sambac. Ou o rosa da macena. Depende aí se você gosta mais de florais brancos ou florais rosados. Se você quer uma proposta com cheirinho de banho tomado, mais funcional, cheirinho de limpeza, você vai de Bergamota da Calabria. Bergamota da Calabria. Agora, se você prefere um floral mais adocicado, uma forma inusitada de sentir a flor de laranjeira, flor de laranjeira da linha Jardin da Ciclo, é o perfume que eu indico pra você. E se você gosta de uma pegada frutada, mais azedinha, mais despojado, vamos dizer assim, tem o Nectarina da linha Jardin. Todos maravilhosos, com mais de 90% de ingredientes naturais e com essa pegada mais elegante. Porém, questão de fixação e projeção, não são muito altas, apesar da qualidade do perfume. Eu sei que é difícil de engolir, mas nem sempre qualidade tem a ver com fixação e projeção. Como são perfumes relativamente baratos e vem aqui 100ml, 100ml é muito perfume, dá pra fazer um decante, carregar na bolsa e aplicar ao longo do dia. Todos eles são bem versáteis em relação ao uso diurno ou noturno ou os ambientes que você vai frequentar. Claro que os mais cítricos, os mais azedinhos, caem como uma luva nos dias mais quentes. Mas os florais também testei em dias quentes e também fizeram muito bonito. Falando agora de valores, falando de novembro de 2024, ainda não vi promoção de Black November, Black Friday, mas com certeza vai aparecer. No site oficial da Ciclo, cada uma dessas delcolônias aqui está custando R$ 99,90, mas tem os body splashes também que estão saindo por R$ 49,90. Não testei os body splashes, mas creio que deve ter fixação menor ainda, normalmente é assim que funciona, mas também nem sempre. Mas eu tenho um achado aqui que você vai amar, se você gosta de perfume bom, de qualidade, com economia. Descobri uma lojinha na Shopee que chama Sutileza Mix e tem todas as fragrâncias da linha Jardin da Ciclo por R$ 81,90. E a Shopee é cheia de cupons. Se você faz parte do Clube da Beleza, eu comprei o meu utilizando o cupom do Clube da Beleza. Tinha um cupom de R$ 25,00, aí eu fui lá e comprei duas, por R$ 81,90, cada uma saiu R$ 64,00, alguma coisa. Depois, fui lá na minha área de cupons e tinha um cupom válido de R$ 40,00, acima de um determinado valor. Aí eu comprei as outras três, utilizando esse cupom. Tive um atendimento excelente dessa loja, maravilhosa, responde de bate-pronto, tira todas as dúvidas. Até teve um que eu pedi trocado e veio repetido o Nectarina e não tinha vindo o Bergamota da Calabria. Rapidinho, consegui resolver com o vendedor. Então, se você for comprar em outras plataformas que não o site oficial, super recomendo a Sutileza Mix da Shopee. Vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E se você comprar por esse link, você já ajuda muito. É uma forma de apoiar o nosso trabalho aqui no canal. E o vídeo de hoje era isso. Espero muito que tenham gostado. E a mensagem final que eu queria deixar, eu pesquisei uma frase aqui com flores e com jardim, porque estamos falando da linha Jardim, com muitas flores. Então, eu queria deixar o seguinte pensamento aí pra você. Quando o seu dia estiver sombrio, passe pelo jardim mais próximo e se deixe iluminar por uma flor. Muito obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima. E no decorrer desse vídeo, eu prometi três outros vídeos pra vocês, que eu vou deixar aqui, outro aqui. E no cantinho, o botão inscreva-se pra você que ficou comigo até o último minutinho e ainda não se inscreveu. Vem fazer parte do canal. Agora sim, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.